Água sanitária, dá direito ou não dá direito à insalubridade? Olá pessoal, vocês estão respirando bem por aí? Eu sou Leandro Magalhães, criador do Método Agal Fácil Agentes Químicos, o treinamento que vai tornar fácil a avaliação de agentes químicos para higiene ocupacional e te ajudar a se destacar em uma área que poucos dominam. Eu também sou diretor executivo da Analytics Brasil, seu laboratório de análises químicas para higiene ocupacional, em que a nossa missão é ser o seu porto seguro na tomada de decisão quando o assunto é análises químicas pra gal. Mas uma dúvida que sempre chega e direto as pessoas me pedem para eu colocar aqui no nosso quadro, Analytics Responde é sobre insalubridade para água sanitária. E aí, dá direito ou não dá direito à insalubridade, à nossa famosa água sanitária? Esse tema é controvérsio, mas eu vou te falar, ele é muito fácil, desde que você entenda como reconhecer, avaliar e controlar os riscos para a higiene ocupacional. Esse é o ponto fundamental. Então não existe resposta mirabolante, resposta mágica e etc. O princípio é, você sabe reconhecer um risco químico? Você sabe avaliar um risco químico para a higiene ocupacional? Se você souber fazer isso, não tem segredo. E eu tenho dezenas de alunos no método H.O. Fácil que sim tornaram fácil essa avaliação de agentes químicos e se destacaram. E com isso, essa pergunta fica fácil para eles. A primeira coisa que a gente tem que entender aqui é que raios, que diacho é a tal da água sanitária? A água sanitária, ela é uma solução aquosa, ou seja, você tem água em que na sua composição tem hipoclorito de sódio ou hipoclorito de cálcio. Por quê? A água sanitária, ela não tem cloro ativo, ela tem hipoclorito de cálcio ou hipoclorito de sódio. Esse hipoclorito de sódio ou de cálcio, ele, em água, vai reagir e liberar o cloro gasoso. Isso mesmo. Então, o princípio ativo da água sanitária, porque ela é um alvejante, porque ela é um desinfetante, etc., é o cloro gasoso, Cl2. E ele é gerado a partir da reação de decomposição do hipoclorito em água. Mas não é só isso que a gente tem na água sanitária. A gente tem também, em grande parte delas, uma base, um álcool, que é, geralmente, o hidróxido de sódio. Isso mesmo. Então, geralmente, a composição principal de uma água sanitária é água, hipoclorito, seja ele de sódio ou de cálcio, na maioria das vezes é hipoclorito de sódio, e hidróxido de sódio. E aí, você está me perguntando, e aí, gera insalubridade, não dá insalubridade? Como é que faz esse negócio aí? Primeira coisa que a gente tem que entender. Qual que é o primeiro passo que eu ensino direto no método Agal Fácil? Meus alunos estão carecas de saber. E você tem que saber isso. É entender quais são os agentes que geram a exposição ocupacional e como ocorrem as exposições ocupacionais. Quando eu estou falando da água sanitária, é a mesma coisa. Então, a gente tem que entender. Para a insalubridade, a primeira coisa é, para a gente enquadrar a insalubridade, somente aqueles agentes que estão listados na NR15. Para agentes químicos, anexo 11, anexo 12 e anexo 13. Quer dizer, sempre é com base no agente. Não tem como pular a etapa. Então, presta atenção aqui. Para eu responder essa pergunta, você tem que entender quais agentes estão envolvidos no processo. E se você tem essa dificuldade, você sente inseguro, fique tranquilo. É porque não te ensinaram o processo de fazer reconhecimento de riscos químicos. E por isso, é um bicho de sete cabeças. É difícil para vocês, mas eu ensino no método H-Fácil uma maneira de tornar fácil esse reconhecimento de agentes químicos. E eu vou te mostrar brevemente aqui como que você pode fazer isso. Então, a primeira coisa é voltando o que eu falei sobre a água sanitária. O que a gente tem na água sanitária? Hipoclorito de sódio vai ter liberação de cloro e hidróxido de sódio. Agora, a gente olhar. Na NR15, a gente tem esses agentes? Uma maneira simples de você fazer isso é você ir lá no seu livro, no PDF, buscar e passar a página a página da NR15 para saber se esses agentes estão lá e se eles podem causar a insalubridade ou ensejar a insalubridade, dependendo se for o anexo 11 e 12, se as disposições estiverem acima do limite de disposição ocupacional. E no anexo 13, se tem atividade realizada com aquele agente químico. Então, a primeira coisa a gente sabe é isso. Eu, o Leandro, uso uma maneira mais fácil, mais simples e mais didática de saber se tem isso. Em vez de eu ir nos livros, nos PDFs, etc., eu uso a plataforma Galface Web. Porque lá a gente já estruturou tudo, tem um banco de dados de mais de 600 mil substâncias químicas, que aí não deixa você ter dúvida se esses agentes estão ou não na NR15 e quais os seus anexos. Lá a gente já compilou tudo para acabar com essas dúvidas de vez. Mas não só isso. Mas deixa eu te mostrar como eu faço isso na prática hoje. Presta atenção aqui. Bom, esse daqui é o H-Alface Web. Então, a gente já falou dos agentes que estão presentes na água sanitária. Então, a primeira coisa é digitar esses agentes. A gente falou do hipoclorito de sódio. Basta digitar o nome dele aqui. Então, eu vou clicar aqui no hipoclorito de sódio. E olha só, a gente já tem algumas informações sobre hipoclorito de sódio nesse primeiro painel aqui. Não está na CGH, não está na NR15, não está na Linash, não está na tabela 23 do E-Social e nem no anexo 4. Vamos ver o cloro. Adicionando o cloro, a gente vê que ele está na CGH, está na NR15, não está na Linash, está na tabela 23 do E-Social e também está no decreto 3048 em seu anexo 4. Vamos ver agora o hidróxido de sódio. O que a gente vê aqui? Que o hidróxido de sódio está na CGH, também está na NR15, não está na Linash, está na tabela 23 do E-Social e não está no decreto 3048. Aqui na aba relatório, a gente tem uma descrição breve das informações que você pode usar nos seus laudos, nos seus programas, etc. Então, tem um resumo da CGH, tem um resumo em relação ao anexo 11 da NR15, 12 e 13 em relação à insalubridade, igual a gente pode ver que o hipoclorito de sódio não está em nenhum lugar da NR15. O cloro está no anexo 11, possui um limite de 2,3 mg por metro cúbico ou 0,8 ppm, grau de insalubridade máximo. Então, aqui a gente tem algumas informações já sobre o decreto 3048, sobre a aposentadoria especial, etc. Mas em relação ao hidróxido de sódio, tem uma questão. Então, eu não consigo determinar aqui a insalubridade, porque ele está fundamentado no anexo 13, pois é, aquelas partes qualitativas. Então, vamos lá na parte de laudo de insalubridade. Então, a gente viu aqui, já fala que o agente do hipoclorito de sódio não está no anexo 11, nem 12, nem no anexo 13 da NR15. O cloro, a gente já tem essas informações dele. Então, o que a gente pode ver aqui? Vamos ver que o hidróxido de sódio, quando ele pode estar ou não na NR15. Então, vamos lá determinar a atividade. Olha isso aqui. Fabricação e manuseio de álcooles cáusticos. A gente recomenda, esse é um critério técnico que a gente colocou, que se essa atividade deve ser escolhida, se o pH for maior do que 11,5, conforme o critério do GHS. Se forem essas condições e você souber o pH da água sanitária, você seleciona. Se for, olha lá, a gente tem a fundamentação do hidróxido de sódio, como no anexo 13, operações diversas, álcooles cáusticos, grau de insalubridade médio. Além disso, aqui no H-Alface Web, tem informações sobre a CGH, os limites dela, informações sobre o LTCAT, e tudo mais. Se você quiser conhecer melhor aqui essa ferramenta que eu uso todos os dias aqui na minha carreira como higienista ocupacional e facilita muito a minha vida de tanto de produtividade e dúvidas nessas nomenclaturas de agentes químicos, está fácil aqui. É só você clicar no link que está na descrição desse vídeo e conhecer o nosso H-Alface Web. Então, a gente já viu aqui que dessas agentes que estão na composição da água sanitária, o hipoclorito de sódio não está na NR15, o cloro está no anexo 11, ou seja, possui um limite de exposição ocupacional, o hidróxido de sódio está no anexo 13 como álcooles cáusticos. E aí? O que você acha depois de ver esse vídeo? E aí? Exposição à água sanitária dá direito ou não dá direito à insalubridade? Pois é, vocês viram aqui que eu já expliquei e já dei a fundamentação de vocês, mas eu queria muito saber o que você acha. Então, deixa seu comentário aqui embaixo porque até o final desse vídeo você vai entender a minha proposição, mas eu queria saber a sua. Isso é muito importante para mim saber essa questão. Então, a gente já viu que se a gente for enquadrar a insalubridade é só por causa do cloro e só por causa do hidróxido de sódio, porque o hipoclorito de sódio não está na NR15. Então, vamos lá. É possível enquadrar a insalubridade devido à exposição ao cloro? Sim, é possível. Desde que essa exposição esteja acima do limite de exposição ocupacional, conforme vocês viram no H-O Fácil Web, é 0,8 ppm e não tenha nenhuma medida protetiva. Ou seja, nenhuma medida protetiva que abaixe a exposição do trabalhador e que não tenha nenhuma medida protetiva tipo PI, etc., comprovadamente eficaz para baixar a exposição abaixo de 0,8 ppm. Então, você faz a medição e veja se há ultrapassagem do limite e não tem medidas protetivas ali para abaixar essa exposição. Beleza? Então, é possível, sim, ao cloro, desde que a exposição esteja acima do limite. E agora, com o hidróxido de sódio? Também é possível? Sim. É possível enquadrar como álcool e cáustico? Sim. Por quê? Na composição da água sanitária tem hidróxido de sódio, em sua grande maioria. mas a pergunta que tem que falar é a nossa recomendação técnica e o critério que eu uso. O pH dessa água sanitária é maior do que 11,5? Se sim, é possível. Lembrando, aqui tem que ser um contato permanente, não só esporádico. Lembre-se disso, para a gente enquadrar a insalubridade não é um contato eventual, mesmo no anexo 13. Então, fiquem atentos a isso e usem esses critérios que eu te falei aqui. No mais, eu quero te perguntar, você gostou desse vídeo? Esse vídeo te ajudou? Então, clica no joinha aqui para mim, porque é muito importante, porque o YouTube entende que esse vídeo é relevante e entrega para mais pessoas. E também, compartilhe esse vídeo aqui com mais pessoas que você acha que vai ajudar. Então, para quem trabalha com perícia, para quem trabalha com engenharia ocupacional, que você conheça aí, que esse vídeo seja importante. Além disso, se você não está inscrito nesse canal, se inscreva. Tem conteúdo aqui toda semana para a gente bater um papo e eu te ajudar a tornar fácil a avaliação de agentes químicos para a HO. Então, eu te aguardo no próximo vídeo e um grande abraço para você.